O pré-candidato ao governo do estado de Tocantins, Ronaldo Dimas, participou, na noite da última segunda-feira, de uma live onde foi entrevistado pelo comunicador Oliveira Andrade. Na entrevista, Dimas falou sobre a pré-campanha pela disputa ao governo do estado em 2022. Bom, mas eu falo com segurança, porque o governo de continuidade é um marasmo total e mais quatro anos de atraso. Ao ser questionado pelo comunicador sobre o ex-deputado Lázaro Botelho, Dimas disse ser um ex-deputado e que se viesse para o Podemos, poderia se tornar deputado novamente. Andrade provocou Dimas e questionou se Lázaro já não tinha recusado esse convite publicamente. Dimas alfinetou o Botelho. Gente que se contenta com muito pouco.